Salve, salve aí galera Salve, salve aí galera, sejam bem-vindos aí a mais uma live Mais uma live aí da galera do Stray Acho que é assim que fala Stray, 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 Stray Stray, Stray Hein? Stray 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 Aham Deixa eu só compartilhar a live aqui, beleza galera? Só um momento Gatinho, gatinho, gatinho E aí? E aí? Deixa eu compartilhar aqui né galera, calma aí E aí? 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 Diz que tem PS5 que tem esse barulho, né? O meu não tem, não. Salve, anti-venom. É, o meu não tem, não. Deixa eu até ver aqui. Não. O meu não tem, não. É, um barulho, né? Atrás dele, né? Não. Tá, nós paramos nessa parte aqui do... Da cápsula aqui, né? Vamos continuar. Tem um robôzinho pintando aqui. Vamos conhecer ele. Ah, tá. O robôzinho quer falar agora. Tá. Preciso de um momento. Beleza. Aqui eu já subi aqui. Já derrubei tudo, né? Vamos, então, andar por aqui. O que tem aqui na árvore? Tá ali. Tá ali a pegar. Planta roxa. Dá pra pegar agora. Vamos fazer umas arranhadinhas aqui. Eu acho que a gente tem que subir, né? Pera aí. Deixa eu ver. Tem pra cá. Vamos subir primeiramente. O que mais, o que mais esquecemos? O que mais esquecemos? Eu devo ter tido pais, amigos, o que é com o seu controle. Vamos ver a cidade, mas ainda resta alguém pra salvar? Mas, é, eu queria abrir a cidade, mas ainda resta alguém pra salvar? Tá carregando ainda. Ali não sobe? Ali não sobe, né? Vamos pra cá, então. Deixa eu vim pra cá. Vamos ver que tem pra cá primeiramente. Não vou conhecer ninguém ainda. Aqui é o que? Pra arranhar? É igual de arranhar um tapete, hein? É bom, ó. O botão fica duro aqui, véi. Vamos ver. Ah, dá pra subir aqui, subir aqui, subir aqui. Dá pra dormir, dá pra se balançar aqui. Hum, e aqui é o que? Olha lá, latinha de tinta. É, eu acho que é... Descer mesmo. Não tem mais nada aqui. Vamos lá. Mas tá dentro do bagulho ainda? Tamo. Desce subindo mesmo. Oxe, desceu. Não é pra descer não, é pra subir, cara. Sobe, meu irmão. Ai, agora sim. Agora é pra... Pra onde? Pra cá, né? Ah tá, por aqui. Ah... Pra cá. O que é isso? Ah, levou um susto. Vai, Luz aí. E aí, você sabe que não devo interromper as pessoas durante sua meditação transcendental? Quando recebemos aquela chamada antes, quando recebemos aquela chamada antes, fico feliz de finalmente te conhecer, pequeno estramurro. Só se você conhece o Momodouro. Você conhece o Momodouro e o Doki? Então já está familiarizado com os Istramurro. Sinto falta deles. Suas memórias lhe trazem paz. Momo ficou na favela, ouvi dizer que você ajudou a encontrar o Dock e Clementina. Ela está no centro da cidade agora. Se você ainda quiser ver o exterior, é ela que pode te levar até lá. Aparentemente ela tinha algum tipo de plano de ir embora da cidade. Aqui, fique com isso, escrevi o endereço dela no verso desta foto. Para chegar na cidade, nesse caso nossa pequena aldeia, deve ser fácil para alguém ágil assim como você. Se conseguir chegar no exterior será o primeiro, você deseja sorte, mas você não precisa. Acredito em você. Sinto muito por me desligar antes. Sou, mano, provavelmente o último no mundo. Veja só o que restou de mim agora. Eu lembrei de uma coisa, quanta coisa será que eu esqueci. Talvez se encontrarmos Clementina, poderemos restaurar as minhas memórias e levar você para casa ao mesmo tempo. Podemos voltar lá para baixo e descobrir mais sobre os companheiros, ou seguir em frente para o centro da cidade. Podemos voltar lá para o centro da cidade. Podemos voltar lá. Podemos voltar lá. Examinar, virar item. Mostrar para B. Essa é uma foto de Clementine e Zivaltazar Ele nos diz para encontrarmos, ela também é uma extra-muro Também tem uma série de símbolos escritos no verso das fotos Tem o que? Peraí É uma foto de Clementine e Zivaltazar Para encontrarmos ela também, uma extra-muro Ah tá, então nós temos que encontrar a Clementine, deixa eu ver a foto Ah tá Ainda tem umas memórias aqui ainda Acho que a gente vai ter que subir, né? Não tem como subir mais Ah tá, vai subir por aqui Por aqui E por aqui Vamos ver quem é você Como você está, maluco? Você sabia que a tia Clementine nos ensinou como cultivar plantas especiais que vivem sem a luz do sol? Eu tenho uma coleção enorme delas Quer ver? Mas ainda faltam algumas cores Está faltando uma planta amarela Uma vermelha e sim Uma roxa Se alguém Pequenalge pudesse me trazer elas Ixi, uma planta amarela, uma roxa e uma... Tá, né? Beleza Que ted A tia Clementine dava aulas aqui Aprendendo muita coisa legal Tá, né? Tem que achar as plantinhas para o cara aí, né? Agora como, né? E tem que achar essa Clementine Rapaz, os gatos ficavam em tudo E aqui é o quê? A Mia aí pra nós Pra onde nós estamos indo? Aqui é? Aqui tem que usar um item, né? Para ligar isso aqui Beleza, né? Quebrou o bagulho, né? De matar os bichinhos Mas aqui acho que não tem bichinho mais, parece O que tem aí? Olha, essa é a estação do metrô Eu tinha esquecido completamente que esse tipo de transporte existia Eu fiquei conseguindo ir pra qualquer lugar na cidade As pessoas costumavam pegar para ir para o trabalho Eu também pegava Todas as manhãs depois de dar tchau à minha família em casa Eu lembro, eu estava fazendo isso por eles Mas agora eles se foram Faz tanto tempo Eles queriam ver o exterior Mas isso importa ainda Mas isso importa ainda? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com todos? Então, né, meu querido? Enfim, estamos perto do centro da cidade Cidade agora Espera aí, estamos perto da cidade agora Vamos procurar essa Clementine Temos uma foto dela Podemos mostrar para alguns dos companheiros por aqui Talvez eles nos orientem na direção certa O seu? Ah, o senhor se instalou já, né? Deixa eu ver É, o senhor já instalou Tomou banhinho Essa aqui é a sua, eu acho Mas tem problema não Senta nela mesmo Pior que ela é bem mais para cá do que a outra, amor Vamos acender a luz Para nós Para nós Vermos O que tem de De bom por aqui Dá para subir? Não dá Ah, dá para ir por baixo Vamos ver o que tem por baixo aqui Ah Refresco, né? Aqui não tem como pegar nada Aqui também não Vamos ver dentro dos Dos vagões aqui Não tem nada para pegar Aqui também tem nada É Para cá também não tem nada Tá, eu acho que então Deve ser É para lá Dá para subir Vamos subir O sistema de gunforte está fechado Devido a restrições da pandemia Não entre Qualquer violação das regras Pode resultar em uma sentença pesada de prisão Memória Tem tantos livros aqui O legado de teste de Turing A ética da inteligência artificial Reconheço algum deles Eu tinha uma biblioteca Eu lembro que não havia nada como o cheiro dos livros e das páginas Era uma sensação quase conforto Um livro era como passar um tempo com alguém Ledoc Se eu não falo não, eu fico Tocar uma musiquinha aqui, meu parceiro Parece que todo mundo Quase todo mundo quer conhecer o exterior É porque aqui eles estão dentro de algum lugar Que Então né Tem outro robozinho aqui maior que o meu Tem outro robozinho aqui Ah, tem a polícia aqui também Não tem nada aqui Dá para subir Vamos ver quem é você Vamos ver quem é você Dá para conhecer? Não dá Você é quem? Elk Já te falei cinco vezes Eu acho que o Yoshi Não pode ficar correndo por aí É perigoso E essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de robô Você parece muito fofinho, né? Ah, é a garota que está na tela de Procura-se, né? Você deveria perguntar para outra pessoa Eu não posso tirar o olho de Yoshi Por isso eu não sei nada E esse aqui é o Yoshi, então E aqui Não se preocupe com lixo A Neko, Corporation, cuida de tudo Ah, Corporation É, cuida de tudo que espalhou um monte de bicho, né? Pacificador Declare sua identidade Coupé, eu tenho que querer transferir para a cadeia É reiniciá-lo Modrin Ele medita em paz Não sou a pessoa que você está procurando Se ele está procurando Kementine Tenho certeza que ela se escondeu na residência O acesso ao nível inferior está restrito devido a ameaças de vida orgânica a parte dessa área Ahn? Que? Que? Que bolada está em sala Né? É... É... Fecha aí, Cláudia 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 Tá, aqui só dá para subir O que que tem de bom aqui escondido? Nada? Vamos ver Sempre tem alguma coisa escondida Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Salve Speedcat Salve Ale Gomes Comecei... É, comecei faz... Deixa eu ver aqui 22 minutos Tô com uma dor nas costas, não sei o que é Salve Rei Salve Davi L2 Beleza? Davi L2 L2 Ontem eu estava com uma dor nas costas também, aquela hora que eu estava fazendo live Mas passou Não sei porque deu uma dor do nada Uma dor assim, ó Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui, deixa eu ver Tem nada Tem a lanterninha, ó Hã? Que dor Haha Click Blind? Robô Click Blind? Haha Robô Click Blind Centro da cidade Vladi 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 Amanhã Vladi 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 Vl Mais alto, vai tá mais pro alto. Tem nada aqui. Aqui é o quê? Mas tem lugar que abre. Ei, estou saindo pra trabalhar, até mais tarde. Está bem, amor. Tenha cuidado com as sentinelas. Elas fazem prisões rápidos sem motivo. Não se preocupe, amor. Está tudo bem. Aqui tem umas coisinhas que você tem que ir desvendando, entendeu? Você tem que usar... Tem lugar que o... Ali, antes que eu estava fazendo aqui, eu vou buscar no topar, a gente ficou arranhando. Aham. E o lugar que eu estou me fazendo ali. Mas tem lugar que não tem... Não tem... Você pode arranhar, mas não acontece nada. Aí, esse jogo aqui também tem que ter um pouco de inteligência também, pra você pensar, pra fazer as... Pra conseguir as coisas. Deixa eu trago o dia aqui. Residência, rua comercial... Residência, rua comercial... Residência é pra... Residência é pra lá, ó. Pra lá e o comercial pra lá. Deixa eu conhecer esse cara aqui. É bom conhecer todo mundo? Gar... Gar... Quase que carai, garai. Na Necocorp trabalhamos o dia todo para juntar descartes e enviá-los lá pra baixo. Onde o reciclam e o reaproveitam. Por falar nos livros inferiores, faz um tempo desde a última vez que recebemos notícia deles. Essa é uma foto maneira. É um endereço no verso? O primeiro símbolo é uma rua. E depois tem um andar e um número de porta. Deve ser bem fácil de achar. Tem o que? Vamos falar com a gente de novo? Comprei na loja de roupas, chapéus mais doido que tem no seu tamanho pequenininho. É uma rua, um andar e depois um... Tá. Um andar e um... E um número de coisa, né? Procura-se. Ah, Clementine. Encrenqueira, extramuro, rebelde e informe qualquer avistamento. Nossa, então a que eu tô procurando... Tá sendo procurada pela polícia. A menina que eu tô procurando. É... Deixa eu falar. Ah. Ele falou aí que o primeiro é a rua. Então, você tem que ver qual que é o seguinte que tava ali. É. No papel que ele deu e achasse a rua primeiro. É, você não pode brincar aqui. A fábrica da Necocorp não é lugar para uma bolinha de peso como você. Você é que eu estou aqui, né? Mas só pra um tempo. Se você puder esperar o ventão e abriamos de novo. Abriamos de novo. Qual que é o nome? É um endereço no verso? Não, não. Isso que eu decido é uma rua. Depois que eu andar em um número de baixa. De porta. Então, vou colocar o símbolo. Tem um colecinho de guardão. Tá também tem um símbolo. O primeiro é a rua. Olha lá. O azul. É. É como se fosse um N. Três bolinhas e cinco bolinhas. Não, mas o primeiro ali é aquele símbolo. É a rua que tem cachato. Tem esse símbolo azul ali. É como se fosse um N. E um traço e uma bolinha. Aham. Tem um colher para o aparelho. Tem que apresentar. Tem que dar um novo. Ali, olha. Ale Gomes começou agora. Eita. Mais já? O Ale Gomes botou mais já? É, é então. E o Tio Lê botou. Opa, e aí, top esse jogo. E aí, Tio Lê, salve. É, esse jogo aqui é maneiro, mano. Lançou ontem. Estou ocupado. O que você quer? Vamos mostrar a foto para ele. Cai fora. É o segurança. A boate está fechada. Cai fora. Quem é você? A polícia está fazendo o futuro. Vamos deixar ele entrar aqui. Quer saber. Tá. Ah, vamos procurar ele então. Acho que é o que tem. O que? Olha lá, o símbolo. É, é a rua. Não, não está errado. Espera aí, vê. Olha o símbolo. Tem um ponto de vista. O N. Olha lá, não tem um ponto de vista. Ele é a rua. Olha lá, não é esse. Não é essa rua. Não está bem com a ele. Olha lá, tem uma loja de roupa. Deixa eu ver, para cá? Não, está aqui. Está aqui. Essa aqui? Ah, para lá, né? Vamos ver qual é o símbolo dela. Não tem. É. Para lá, não é. Para lá, também não. Olha lá, o símbolo. É esse símbolo aqui, olha. Agora o segundo. Qual é o segundo? Tem que deixar o segundo agora. O primeiro é a rua. O segundo. É, três pontinhos e cinco pontinhos. Tá, mas o que é o segundo? Deixa eu ver. Ah, é o número de porta, né? O primeiro é o número de... O que eu tinha falado é o número da porta. Não, o número é o último. É, e o primeiro? Tem que achar o verde dele agora. Esse pontinho dele. Dois em cima e embaixo. Então, faz malzinho. Olha lá, está vendo? Não é esse. Olha, cinco pontinhos, três pontinhos. Não é esse. Mas aqui está para arranhar. Não, não precisa falar, mas nós... Vamos arranhar para ver o que vem aqui. E aí, vamos lá. Ah, então é... Ah, é. Três pontinhos e... Olha lá, três pontinhos. Sobe. E cinco pontinhos embaixo, né? É a porta. Cinco pontinhos embaixo. Quatro. Aqui, só que está fechado. Mas dá para entrar por ali. Então, é. Gatinha que é chique, gatinha. Ganhou uma manterna, virou um agente secreto. Quem é você? Vou mostrar a foto para você. Então, então, decidiu engrar alguém. Não é muito grande. Não é muito grande. Não é muito grande. Ah, ela é a Clementina. Tem bastante... Eu sei que... Ah... É, tem um... Tem um contato que pode... Ah, tá lá. É... Tá. É... Eu não posso ficar perto do sentinela. Tá, vamo lá então. Vai ter que... Falar... É que eu fico olhando pra ver se tem coisa, entendeu, pra pegar. Olha que bonito aí, com as plantinhas. É... Aqui, ó. Coisa pra pegar, ó. É, tem música. Só música? É, mas deve ter alguma coisa pra pegar. Aqui. Ah, é só pra deitar. Bom, eu acho que é pra deitar. Vamo ver. É... É... Um segundinho. Tu acha que salva, não? Quando você deita? Acho que não. Ia salvar, né? Quando deita, né? É... Ia ser da hora, né? Ia ser bom também, né? Pra gente funcionar, né? Aham. É... Era só pra subir aqui? É só pra ir. Beleza, né? Não sei se tem uma coisa lá. Narguilê. Sei lá se é narguilha. Não... Narguilê. Não, e agora... Robô fuma, né? Robô sente frio, robô fuma. Beleza, né? Ó, tinha uma coisa aqui. Pra cá. Ah, tá muito lá, né? Aí eu vou pro lado. É. Então pode ir, ó. É, acho que tem mais nada. Cozinha. Cozinha. Comida? É. Acho que tem mais nada aqui, não. Tem que achar o cara com a jaqueta bomber e uma corrente de ouro. É um... Um rapper. Jaqueta bomber é o quê? Jaqueta bomber é aquela jaquetona. Aí, peraí. Esse aqui não tem corrente de ouro. Ah, um cara com a jaqueta bomber é o quê? Ah, então vamos descer pra lá, perto da fábrica. Voltar lá pra baixo. É. A jaqueta bomber é... Ah, então vamos descer pra lá, perto da fábrica. A jaqueta bomber é... Quebrei uma câmera. Tá, ele perto da fábrica, né? Tem que ir depois fazer isso aí, ainda mais na fábrica pra ninguém te ver. O quê? Fazer o quê? Você fala? Ah, é. Desce aí pra ver quem... Ó, peraí. Não, depende mais. Mas ele falou que tá perto da fábrica. Mas ele falou que tá perto da fábrica, então é só na jaqueta. Ah, de repente é a fábrica, amor. Não, a fábrica não é aqui. Mas dá uma olhada, né? A fábrica é aqui, ó. Nero Corp. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, não dá. Aqui pra cá. Quer ver? Ó, a fábrica, ó, a fábrica é a alí, Ó, Neko Corporation. Que tá pra cá. Pra cá. Não. Será que vai bater aqui, né? Será que tá bom? Aqui que é a fábrica, ó. Aqui que tá aí, vocês podem ver? Vamos ver se é ele Ah, é ele mesmo Onde você conseguiu isso? Ela era ele mesmo Ele conseguiu nessa pegada De operário Quando é uma boa hora para entrar Um colete de operário e um capacete de operário Deve ficar Ali eu já fui, não tem nada Ixi, tem que achar um colete de operário É igual aquele ali Igual o dele Vamos ver onde que eu vou achar Será que na loja Será que na loja Teve um que falou Ah, eu consegui essas roupas não sei na onde Vamos ver se é no mercado Ou é aqui Ali, ali tem colete de operário E um capacete Roubar colete Roubar colete Não, não Você não vai roubar isso Calma aí galera Depois eu vou abrir o Eu vou Não vou é Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito de roubar isso aí Calma aí Calma aí galera Deixa eu ligar aqui o chat Calma aí galera Deixa eu ligar aqui o chat de novo Inserir item ali Inserir item Mas não tem música né Olha Deixa eu colocar uma música Ele vai vir desligar a música Talvez né Mas pera aí Você só viu o colete O capacete É O capacete parece que não tem aqui Ou tem Vamos voltar para ver se tem capacete aqui também Pera aí Vamos falar com esse carinha aqui Ah ele só está experimentando a roupa Deixa eu abrir aqui o chat de novo Deixa eu abrir aqui o chat de novo Aí Abrir Eu vou ter que fazer Um jeito dele sair dali Depois O capacete não tem aqui Tá vendo Será que aquele buraquinho Você mexer em alguma afiação Algum troço lá Não Aquele buraquinho sai ali Tá vendo Sai aqui ó Eu vou ter que Chamar a atenção dele Colocar alguma música ali Sei lá alguma coisa Pra depois ele sair dali Vamos arranhar aqui pra ver se ele sai dali Não sai Não é Vamos subir aqui pra ver É Tem Fortnite hoje Vamos ver Que coisa eu faço em Fombo Fortnite hoje É Tá Tá O cara está cuidando ali então né Nós vamos ter que procurar alguma música pra colocar lá Eu acho que deve ser música que ele deve ir lá desligar e a gente aproveita e rouba né Vamos subir aqui pra ver É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quero pegaram meu amigo Pablo Ele recebeu uma cintura de 350 anos Então, tenha cuidado Que amor? Bruto 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 De repente tem que levar alguma coisa daí Entra aí, fogueira É Fala com ela, fogueira Eu roubo tudo Fala com ela Ah é, não falei com ela, né Não tem nada para entregar Beleza, vamos Ah, o capacete deve ser Ninguém pode entrar na loja enquanto estamos repondo o estoque Ah, então ninguém pode entrar É Ah, dá para entrar pela caixinha Me leva lá, cara Vai Eu tenho que esperar Ele falou os dois, então eu tenho que esperar alguém para ajudar ele, né Quem está ajudando ele? Será que é esse aqui? Deixa eu ver se é ele Porque com certeza o capacete deve estar ali, ó Deixa eu conhecer ele primeiro, vamos ver Eu esperei por anos Eu esperei por anos Voltar e me ajudar e recorrer o estoque A chefia não está contente É Então você vai ter que falar com o cara que ele quer No bar, né É Para ele poder ele ajudar e ele tentar matar É Isso, ele volta aqui Aham Para poder chegar Será que o bar é aqui? Vamos ver se o bar é aqui Não, aqui não é, aqui é comida, né Aqui é Aqui é O cabeleireiro Não perca a cabeça com isso Não, não é ele não Que sensação que ele interessa Peraí Ah, só isso ele fala Não, não é ele não Peraí Ué Ué Dormindo em cima do robôzinho É, ele só está dormindo mesmo Olha aqui Olha o bar Como que é o nome do cara? Qual é esse? Não é esse? A gente vai achar um iBot Para ficar melhor nesse jogo Mas acabei com uma Com uma OL É, não sei Nem por que Mas tudo parece estranho agora Ó Eu distraí aqui Ó Ó Ó Ó Olha Vamos ver quem é você Jazan Fiquei craque É, em todos os jogos Que já existiram Mas não consigo Que já existiram É Mas não consigo Descobrir Como isso funciona É Não estou vendo A perspectiva geral aqui Tocou uma música Tem um negócio aqui galera Vamos conhecer esse Para ver quem que é ele Memute Que vergonha Deve ser aquele lá que ele está procurando Vamos ver quem é esse, Tomin Só uma batida Na cabeça Poderia acordar Então Vou ter que derrubar alguma coisa É Em que posso ajudar hoje Em hoje Nosso mundo Deve ser gigantesco Para seus olhinhos Eu já falei com esse Já né Não dá pra falar É pra ir no fundo Ele falou Não dá no fundo Ih Capelha Esse tá mal Eu tenho que derrubar Eu tenho que derrubar Aquilo ali Olha lá Uma caixa Para acordar ele Vai doer né Acordei ele Ah deve ser esse Que ajuda o cara Ele tá indo ajudar Ele tá indo ajudar Uma paninha lá Para acordar A caixa Ou A caixa É Eu tenho que pegar Primeiro que ele Sai, sai, sai Será que ele tá indo? Ele tá indo Ele tá indo Tá indo Onde que é a caixa? Ali né Aqui Ele tá vindo? Ele roubou Ele tá pegando nada Ah Né Não viu nada Ele tá bêbado Ele tá bêbado Ele tá bêbado Um robô bêbado Primeira vez que eu tô vendo Um robô bêbado Um ele tá bêbado Ele tá bêbado Ele tem que errar Ele tá bêbado roubar aonde lá 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 roubei roubar o bairro lá pode sair pela porta não é que nem pela gradinha que tava embaixo tem mais nada aqui Por aqui, né, ó. Beleza, né. Agora, como que vai roubar aquela roupa, né? Será que o cara já sai? Vamos ver. Deixa eu conhecer esse aqui. É a loja mais popular do centro da cidade, mas o vendedor é muito ranzinza. É, o cara tá até agora aqui, velho, pra mim não roubar. Uso. É, esse mercador ficaria também vendendo uma bateria defituosa outro dia. Agora, ele só finge que não me ouve sempre que eu tento confrontá-lo. Se não fosse pela sentinela do patugano, ele ia virar ferro velho. Meu filho tem alguma coisa aqui pra mim? 24, 58. Eduque. É alguma senha, né, de alguma coisa pelo visto. Ah, 24, 58. É aqui, ó. 24, 58. Ué? 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 25. 8. Ah, code. Ah, de trás pra frente. 8. 5. 4. 2. 8. 5. 5. 4. 2. 1. 1. 1. 3. 2. Tá, vamos ver o que mais tem aqui pra gente, aqui eu já vim, pra cá é a saída, mas tem que ver, vou ter que olhar nos prédios em, as vezes se eu derrubar alguma coisa né, na loja, não tem nada pra derrubar né, não dá pra subir, peraí que apareceu, apareceu pro robô, ah tá, tem aquela música, se pauta eu tenho que colocar uma música ali pro, pro cara sair dali de dentro né, acho que é o único jeito que ele sair dali, as vezes, pode ser isso, vamos traduzir, danem-se as sentinelas, vida longa aos extramuros, tem alguma coisa aqui pra pegar, deixa eu ver, acho que não tem nada, acho que aqui não tem nada não né, não tem nada parece, aparentemente, a pessoa presa não era, garantindo, continuar busca, acho que os caras estão procurando a mulher, e só os sentinelas, ali pelo jeito é uma entrada né, não prossiga, o acesso ao exterior está totalmente restrito, e o elevador foi desativado, o exterior não é seguro, não prossiga, não deixa passar aqui né, será que pra mim, passar eu tenho que, aqui por cima é o que, será que eu consigo pular no carrinho, não, não, tá, tá, vamos ver, vamos ver, pra onde que eu não fui ainda, ah, achei que eu não entrei ainda hein, ah, não, conhecer, vamos ver, Zoujiro, eu tinha um bar, era o lugar mais aconchegante das redondezas, até eu tomar uma chave de fenda no joelho, e agora fechou, Black, mesmo que esse cara me encha o saco, é o único cliente, é meu único cliente, que a gente não afuguentá-lo por favor, pode crer, pra cá eu não fui ainda, vamos ver quem é esse cara, deve ser na cidade do nível inferior, eu tinha um amigo lá, o Fifi, falando que não vejo ele, vamos ver pra cá, será que eu tenho que subir, aqui não vai né, pra nada, vamos arranhar essa porta aqui, pra ver se, tem alguém aqui, eu não sei o que os vizinhos do andar de baixo, estão afrontando, ficam ouvindo barulhos de serra e martelo, Para ele serra e martelo, pra cá, pra cá, pra cá, Os vizinhos debaixo dele é esses aqui né, aqui ó, e essa parte debaixo. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir agora, e agora, o que a gente tem que fazer? Eu sei que a gente tem que pegar o bagulho lá, mas falta a gente pegar o colete com o cara Vamos entregar pra ele pra ver o que ele vai falar, né, o capacete. Aqui, vamos entregar o capacete. Excelente, esse capacete vai servir. Mas eu ainda preciso de um bom colete de overar, você encontrou um também? Tá, eu encontrei, mas não sei como que eu vou pegar ele. Aqui é a boate, o que o cara fala aqui mesmo? Segurança? Tá, eu entendo. Tá fechado o boate. Tá fechado o boate. Mas às vezes dá pra entrar, né, meu amigo? Aqui é o outro. Deixa eu ver se tem algum lugar pra entrar, pra escutar por cima. O cara ainda tá cuidando da roupa lá pra não me roubar. Aqui eu já entrei né, ah tem uma lata de tinta que eu derrubar lá em cima A barbearia era um centro social onde as pessoas se contavam, contavam a piada e compartilhavam os segredos, era um lugar divertido, mesmo depois do fim dos humanos, os companheiros mantiveram o local em operação, no fim pelos, no fim pelos, não são um ingrediente necessário para o sucesso de uma barbearia Vou derrubar essa lata de tinta Tá, derrubei a lata de tinta Fica a marquinha das patinhas Tem alguma coisa aqui? Fica a música né Ah, mas por que que eu derrubei a lata de tinta? Pra que que vai servir pra... Mas eles tem alguma serventia É... Esse Clementino, ele apontou que os PM tá procurando ele Ele apontou né, ele tá procurando isso mesmo, manda volta lá e fala com aquele cara lá no térreo É... Então, aqui eu tenho que pegar a jaqueta e entregar pra aquele cara ali né, só que o cara, tem um cara cuidando da jaqueta pra nós não pegar Só que eu vou ter que distrair ele com alguma coisa Pra ele sair dali Ó, tá vendo ó, ele tá cuidando da jaqueta que eu preciso pegar Eu acho que eu vou ter que achar alguma coisa de música Aqui eu não subi ainda Pra mim fazer ele sair de lá Eu acho que eu vou ter que ir lá pros coisas de novo hein Pros apartamentinhos lá Será que aqui tem alguma entrada? É... Ué, subi aqui a toa? Não tem nada aqui? Não, deve ter alguma coisa né? Ah, mas não tem nada Pra que que sobe aqui então? Aqui não dá pra entrar Ah, buguei agora Subimos aqui pra que na verdade? Só pra subir Mas tinha que ter alguma coisa aqui né? Porque... Ah, não sei que é só uma escalada Mas tem nada, tem nada mesmo As vezes é só pra escalar As vezes é só pra escalar, mas não tem nada Peraí, vamos descer então né? Peraí, vamos descer então né? Ah, o cara saiu daqui né? Ah, o cara saiu daqui né? O cara que tava aqui Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa pra chamar a atenção desse... Entendido Classificador Um... E aí... Que eu tenho algo, tenho muito E aí... Ah, tem uma entrada secreta. Mas é bom que tem mais tempo de live. Hoje você fez live cedo pra cá. Né? É porque eu já estou de folga. É interessante ver robôs imitando o trabalho e o formamento dos humanos. Aqui eles fazem vender hambúrgueres e comidas de rua. Lembro de onde eu mais gostei de encontrar um ano. Era pequeno e era folhedor. E o nome do atendente era... não me lembro. Começava com M, eu acho. Tá, tem mais o que aqui em cima? Mais nada? É só memória mesmo? É... Acho que nós temos que dar uma passada aqui de novo, né? Vamos ver aqui que nós... Não deu muito tempo de mexer aqui. Não tem mais nada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, não era ali não, o cara foi embora, não fiz apartamentos. É, não são tantos espertos agora sentinelas. Ei, aquelas fitas não são nossas, não sabe que não deve roubar? Vou ajudar uma, mas vai ter que fazer alguma coisa para a Jana, Miko e eu. As sentinelas nos instalaram 3 câmeras de segurança para nos vigiar. Não gostamos nadinha disso, pode tirar elas do nosso pangote? Hum, aqui a música, ó. Para conseguir a música, vou ter que destruir as câmeras. A vida ficou um tédio, desde que se tera colocar as câmeras na nossa residência. Deixa comigo que eu vou destruir as câmeras para vocês. Uma eu já destruí. Lindo, como assim vocês fez eu só ficha de personagem? Fiquei a semana inteira me preparando para essa sessão. Desculpa, esqueci onde coloquei. Mas vamos jogar mesmo assim. Vou entrar nessa caverna. Tá, cadê as câmeras? Uma eu derrubei aqui, né? Ali outra câmera. Derrubei mais uma. Cadê a outra? Cadê a outra? É... Derrubei duas câmeras. Posso derrubar mais uma. Não tem nenhuma. Deve ser lá no outro andar. Subindo. Deve ser aqui. Cadê a outra câmera? Cadê a outra câmera? Mucar. 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 Ué. São três câmeras. Tá faltando uma para me derrubar. Mucar. Mucar. Tinha. Tinha lá. Mucar. Hmm. Aqui a entrada na caixa. Aqui também, para entrar dentro da caixa Ali, achei! Está meio escondidinha, para isso eu não ver Pronto Câmeras destruídas Com sucesso Muito bem, não achei que fosse conseguir Aqui, pegue sua recompensa, você mereceu Muito obrigado Agora sim, acho que eu consigo roubar a jaqueta Vamos lá colocar a música para tocar e ver se o cara da jaqueta sai de lá Para cá Relógio de roupa Aqui Aí, ó Se eu colocar a música para tocar, acho que ele vai sair para desligar a música Quer ver? É Isso Está feio, a música é alta, não vai dar desligar O cara Sabia que era isso Roubei, vamos lá entregar para ele, para o outro cara lá agora Sabia que era isso Agora o cara, ele está aqui, né? Vamos por aqui Agora o cara, ele está aqui, né? Vamos por aqui Esses são perfeitos Esses são perfeitos, um pouco apertados na cintura, mas serve Ok, vou nessa caixa que eu vou desligar até o ponto de verificação Me leve lá, rapaz Vamos ver se esse cara vai descontar de alguma coisa Vamos ver se esse cara vai descontar de alguma coisa Estar aqui Hahaha, estamos dentro Agora eu preciso pegar... A bateria, né? Essa parte eu não posso entrar, né? Não posso deixar essa câmera e me pegar Ah, me pegou Errou Não estou aí, isso, vai embora Volta para o seu posto Ai, droga Ah, me acertou, droga O jogo não é curto, né? O jogo é da hora, né? Baixar os livros, né? É difícil, né? Baixar os livros, né? Ai, droga Vamos ver aqui Vou tomar banho daqui a 30 minutos Não volto, beleza? Beleza Ai, droga, vai, vai para cá Isso, vai para lá Agora que ali tem que virar Ah, não, eu passo por aqui, né? Consegui passar Consegui passar Mais trabalho aqui Se, por um acaso, você puder me ajudar Ao contrário, eu ficarei eternamente grato Ai, caramba, me viu com a prega Ai, caramba, me viu com a prega Vamos lá, mano Gente, não me veja, não me veja Aí Abri a porta Vira pra lá Passa por aqui Tem que aproveitar a hora que o lixo passa na frente Ninguém me viu Uma caixa pra se esconder Tem que ir acompanhando aqui o bagulho A maquininha não me vê Vocês estão trabalhando aqui Essa câmera não vai derrubar ela Não tem como não Não tem como Ah, já sei como que eu vou passar aqui Deixa eu ver o negócio aqui Aqui É só passar assim, né? Entrei Ligar e desligar Aqui que é o poder que a gente está procurando Vou ter que fazer um Ah Acho que eu já estou entendendo aqui Um é pra descer e o outro é pra levantar, né? Já sei Primeiramente Vamos fazer o seguinte A gente fica me seguindo Então você, meu caro, vem aqui Vamos ver ele ficar aqui em cima Desliga Beleza, desligado Agora Liga de novo E a gente tem que fazer o seguinte Vem pra cá Você Ele desce Eu tenho que passar o galão pra lá Então Eu tenho que colocar alguma coisa aqui em cima O que poderia ser E aqui Ele desce Ok E aqui E aqui E aqui Ah, já sei Vem aqui Coloco você aqui Subo em você Subo aqui E eu subo aqui pra abrir a porta E temos outro Outra maquininha Essa aqui eu vou colocar aqui Né? E essa outra Eu coloco Aqui, né? Aqui Beleza E esse aqui Eu rolo ele pra cá E coloco em cima Do bagulho aqui Eita Travou Eita Eita Tá Agora Agora eu pego isso aqui Pegar a bateria Só que fechou tudo, né? E tocou o alarme Nossa, parou toda a fábrica Conseguimos Rápido Vamos sair daqui Antes que a sentinela desapareça A gente vai levar essa bateria De volta para a Clementine Eita E agora Como que ela vai sair daqui Por aqui É, mano Autos Puzzle Beleza Bora Vamos lá Para a Clementine Deixa eu ver se eu lembro onde que está, né? Clementine, né? Ela está Na cidade, né? A cidade é Estou indo no lado errado Acho que não é aqui a cidade, né? Ué, peraí Não, acho que aqui é a cidade mesmo Cadê a cidade? Pra cá mesmo É Aqui a cidade Está indo no lado errado Vamos lá Levar para a Clementine A bateria Ixi, fecharam Acham que podemos nos impedir de ficar no nosso ponto? Eu tenho que arrumar um jeito de entrar ali agora Albert Fifi Fifi Peraí Às vezes dá para nós entrar, né? Nem tentei entrar, na verdade Ah, dá para entrar Estou boiando Vamos lá Clementine Ela está no 3 powerzinho ali É, vou ter que subir por ali É, esse cagão não vai sair dali não Ai, me viu Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, aqui Ae Vixe A maquininha está olhando para cá, para dentro Cadê Cadê? Ixi, cadê Ela está aqui Para onde que minha foi? Clem Nem sinal da Clementine. Ok, parece algum tipo de mensagem publicada. Vamos ter que dar uma detectiva para descobrir o que aconteceu com ela. Para B12 o gato. A resposta está nas minhas coisas. E depois há quatro símbolos. Está nas minhas coisas e depois há quatro símbolos. Está assinado Clementine, olha aí. Mensagem. Vamos ver. Mostrar para B. E depois tem os símbolos estranhos. Codificada foi deixada para nós por Clementine. É um abajur. Está nas suas coisas e um objeto estranho, né? Tá. São quatro objetos. Entendi. Um é esse. Encontrou alguma coisa? Não estou vendo nada. Tem certeza? Hum, deixa eu ver. Que coisa estranha. Que coisa estranha. De ter em um apartamento. Assim que companheiros venham os humanos. É bem engraçado. Deixaram algo aqui. Que coisa estranho. Diz. Diz. Venham para... É... Encontrou alguma coisa? Não estou vendo nada. Tem certeza? De que coisa estranha. Deve ter que contar para mim? Meus sensores só podem que atra... As placas químicas inofensivas, mas em um estado gasoso... E eles não podem recriar a sensação claramente que eu lembro. E como eu os companheiros não sentem cheiro, então por que será que eles fazem isso? Também tem uma mensagem escondida sobre o container, diz eu estou com Tem um valor médio e baixa pureza, o brilho parece ter sido adicionado artificialmente Talvez haja como um farol para que achamos algo útil Dingo, tem uma mensagem ali Vamos lá de Blazer Tá Não faço ideia do que é isso, mas seu Blazer é hipnotizante Desculpe, eu estava longe Nem notei essa mensagem aqui, está escrito BOATE Estou com Blazer, venham, venham para a boate Isso, é isso, muito bem, Tenente Gato Agora vamos procurá-la 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 Não temos muito tempo Você estava fritando bife? Ah, tá Eu apertei, não fiz nada É, então ela está na boate com um Blazer Procurá-la Encontrou alguma coisa? Não tenho certeza É, acho que agora nós temos que dar uma boate Procurá-la Abreu, eu dizia É mais fácil de enviar deles Quer dizer, não tão fácil mas Errou 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 Agora temos que ir lá na boate Na boate azul Errou Tá, vamos ver onde que é Ah, aqui, está aberto Está aberto, boa Não é para você, dá um fora Meu filho, eu vou dar um jeito de entrar aí Ah, aqui o figurante não vai nos deixar entrar Eu que só acho que vamos ter que estalar pelo Steam de novo Errou 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 ش 같 Errou Errou É escalar pelos fundos né? Então é por aqui Quem é você? Leite Kika Olá parceiro, por que não vem aqui para eu poder dar uma bolhada em você? Estou indo Ué, já estou aqui cara Está a boate aonde mesmo? Acho que é por aqui né Eu até esqueci onde está a boate Mas eu acho que é aqui quem entra Esse local é legal O que eu não daria para sentir de verdade a maciez de travesseiros ou gostar de uma bebida gelada Esse drone é útil Mas sinto falta de ter meu próprio corpo Sinto falta dessa sentação Até sinto falta de machucar E ser machucado Sei que isso não ajuda Mas se eu ficasse mais um tempinho Agradeço por eu ver Estou pronto agora Estou pronto Estou pronto Se inscreva no canal Estou pronto Estou pronto Estou pronto O que é que é a boate? Espera aí, eu perdi de vista... Espera aí, eu perdi de vista... Voltei e miaus... Haha Voltei e miaus... Mãe... Ehehe Ehehe Tem que entrar na boate Só que tem que achar um lugar para entrar e ir pelos fundos Olha lá, dá para entrar por lá eu acho Como você chegou aqui em cima Quer se divertir com a gente? Aqui, salta para cá Salta aí, vai pegar uma pequena bebida Olha a molequinha Agora tem que achar Paguei a mais Para conseguir no segurança os passos de dança desta noite Ele está programando os hologramas no tempo livre O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? É O que eu fiz aqui? Ok E aí pessoal, DJ Matic Cico, aqui vamos começar a festa Essa primeira música foi pedida pelo nosso amigo muito questionado Brazier Ah, tem que achar a base da alavanca É ali ó, pegar bebida estranha Vou ter que dar essa bebida com alguém né Oxe Oxe Beleza né Quando eu era humano, meus amigos Vai mudar Reunimos para fazer a festa até tarde da noite Mesmo quando tínhamos que sofrer as consequências incômodas da manhã seguinte É uma sensação boa encontrar o prazer apesar da superfície inabitável As quantas de vida no subterrâneo se tornando cada vez mais equálidas É a ganância capitalista de empresas como a Necocorp É o estado policial criado pela Sentinela Agora lembro porque estavam fazendo isso Eu deixei uma memória pra trás Eu acho Duas na verdade Uma Uma Aí Tá arrumando aqui Deu batudo Eu sou desses Tem aqui mais pra pegar só lembrança Tem mais alguma coisa Acho que é só lembrança Vamos voltar né Tem que dar essa bebida pra alguém Provavelmente Tá Não tinha alguém que tinha pedido uma bebida Pra quem ele tá 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 Eu acho que é que a gente tava assim mesmo E É Se chama Dessa Dejei Aí Vixe Que 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 E esse, né? Tomou uma bebidinha, cara Mas senão você não vai beber isso É, não quer ir, não O acesso, ah, eu vi que tá fechando É, foi reservado pra um tal de bridge Eu acho É, eu tenho que pegar outra alavanca Olha, não vi nenhuma alavanca aqui Não, mas faltou mesmo Não conhecia esse cara aqui Ah, eu sei Vem um barco alto aqui Vem um barco alto aqui Vem um barco alto Puxa Puxa Ó Ó Ó Ó Oxi É o barman que tá aqui? Pera aí É o museu que tem ali 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 Ah Tem como subir aqui, ó É o museu que tem ali É o museu que tem ali Mas já tinha vindo um pouco também, né? Aí, ó Vai do jeito Ah Aqui Ah, será que eu tenho que puxar ali? Ah Aqui Vai subir um monte, né? Será que eu tenho que descer aqui pra apertar algum botão aqui? Vamos ver O que eu tenho que fazer agora? Tá Tá doendo Nem posso virar direito Ó É Desculpa, tá sumindo o tempo Ah não, Kawan Salve Kawan Ah, deixa aí Vem me dar um remédio Ah, quem? Tá na pare? Tá, pera aí Vem Vamos atirar isso aqui Aí ele cai daqui E eu Assumo Beleza, vamos Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Vou mostrar pra eles O que será que tem nessa bebida Pode ser interesse para alguém Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Eu tenho que fazer alguma coisa na música aqui também Eu tenho que fazer alguma coisa na música aqui também Vamos subir lá de novo Pra ver o que tem Não tem mais, não tem nada pra fazer aqui em cima É É, e agora? Ah Ah Essa boate é uma droga Mas eu tentei entrar naquela sala Vi que ó E me expulsaram Pode acreditar nisso? Então eu roubei essa alavanca Só por diversão Se você não conseguir uma bebida Vou te dar essa alavanca Eu não preciso dela Eu não quero ser feio com ela Eu agradeço meu amigo Aqui está Como prometido De uma bebida pra ele Vou colocar a alavanca aqui Vamos subir aqui nessa alavanca Ele vai me levar lá pra cima Ele vai me levar lá pra cima Ele vai me levar lá pra cima Tá Aqui olha, a VIP já Vamos apertar o botão aqui Opa 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 Entendi Opa Mas Opa Opa Você precisa de utilized Não tem? Peraí turnar Vamos ver... Eu acho que não tem nada Eu tenho que deixar de um jeito Ah tá, eu tenho que voltar por aqui Eita Eu acho que eu deixei errado o negócio, peraí Eu acho que é aquele último, tem que mexer nele, vamos ver Tá, esse sobe e aquele desce Vamos mexer nesse aqui Acho que agora vai, hein? Ah, agora eu chego lá Horizon Rears Tem 5 horas pra testar o jogo do Horizon Eu tenho uma ótima relação com a sentinela, não entendo porque as pessoas reclamam tanto delas Vamos pra cá que o cara veio pra cá, né? Tá amarrado Tá amarrado Negócio é dinheiro Eu valorizo dinheiro muito mais que amizade ou camaradagem São todos seus Ah, seus filhos de uma rapariga Matou o gato Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ixi, prendeu o gato Base Bate Aba alto Bate 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 Em baixo Ceis Bate Eu sei que é tentar com fe환ão na cadeia rapaz vou ter que usar aquele ali também subo aqui, desço aqui como é que eu vou sair dessa cadeia agora? e passar por cima pelo visto aqui aqui como que eu vou desviar daqui hein? deixa eu ver eu tenho que passar correndo uma vez ó, o Thug Life o Thug Life falou pera ai, repete ó, ele jogou em 120 e o gráfico tá bonita aham eita me pegaram é muito, muito bonita é mais ou menos em 120 é não sei é ué de não ter Forza Horizon na Playstation né é é é é ele falou que tá jogando 60 agora tá muito bonito o jogo, tá ali aham mais do que 120 por que será? ah é por aqui meu Deus mano, eu tenho que achar bala que é preciso que é que tem aqui? nada nada ninguém me viu vai pra lá pra esperar esse sentinela apagar sai daqui ué, tá laranja ainda ó passar correndo passei ah tem uma passagem secreta pra desviar deles vim 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 ai Deus depois eu vou pegar o fadu hum jesus amado eu já não tenho bala to gastando bala para o cumbarão bacana você tem que fazer o que? escapar né como que eu faço pra soltar você cara o cumbarão tá voando ali a chave Tá, como eu entro aqui Gente, acho mais fácil a gente usar a penda Tá aqui, Sarah Ah, meu Deus É por aqui, né Que eu entro Entro aqui É, pego a chave Peguei a chave Agora eu levo lá de novo Gatinho esperto, hein Toma Deixa eu até amar o robôzinho, será E agora, hein Vai pra alguma banca e vem pra salvar a gente Pra cá Tem na bobina daí onde você tá quase caindo A chave abre tudo, parece Vamos que eu vou junto contigo Pode abrir Agora é seis Prendeu o robôzinho Isso é isso Tem que soltar o robôzinho Rapaz, como que eu vou soltar a tua, hein Cara, aquele gostei de ir pra caramba Ele tá com câncer Prendeu ele na cama Tá cá, né, cara Pode ir na cama Bom demais é barato, né? Sentinelinha Tá, é pra não passar Tá, eu venho pra cá Como que eu desviar desse laser? Por cima Mas será que dá pra pedir? Vê se dá pra pedir Por cima Por cima 1 real, mas a entrega é 8, né? Ah, isso não compensa Tá tão engraçadão hoje eles, né? Tá tão engraçadão hoje eles Escondendo a caixinha O stack não vai ficar azul Ah, ficou Ai caramba, tá vendo de novo Acho que eu tenho que passar pra cá, ó Ah, tá Pula 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 Esconde aqui Pula Amor, qual foi aquele outro Também que eu pegue? Chalé Chalé, não é? Chalé, sei lá O senhor não tá não, né? Tá mais de novo, né? Tá não? Ah, eu aperto aqui, vamos ver Desativa, aê O B12 Vou salvar você, B12 Eu confio Eu confio É pro player Peguei você Ah, velho, ele me viu, cara O safado me viu Mas de novo, de novo Voltou tudo isso? Ah, mano Voltou um monte, velho Eu já tinha feito um monte de coisa Rapaz, não posso deixar os vestidos me ver, não Eu posso deixar esses caras me ver, velho Não posso deixar os vestidos me ver Aê, passa aqui Passa aqui Desliga aqui Agora eu vou ter que resgatar ele B12 Não posso deixar os caras me ver, velho Senão ferrou Vai, 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 vai Consegui, eu acho, hein? Aê, consegui Trabalho árduo Salve o mundo E agora a mochilinha Ah, voltou a mochilinha Tentei como se estivesse preso no sistema computacional do meu, dá pra ter de novo, totalmente sozinho A pessoa voltou para me buscar, não acredito Pode Você é um bom amigo Fico muito feliz que estejamos todos juntos de novo Mas ainda não estamos seguros Precisamos encontrar uma saída daqui Pode abrir aquela porta ali Tem Se eu derrubar esse tijolinho, acontece o que? Peraí Aí Ele pega o tijolinho? Vai quebrar o vidro? Você vai tacar aonde? Aê, boa! Fiz um pouquinho de barulho, mas beleza, né? O som seria esse? Isso Isso mesmo O Forza é da hora, né? Dá pra testar, né? Com o epa delúdio Amor, pede aqui O seu, você não precisa, você pode dar uma esperadinha aí Fala aí, Paulo Como assim, dar uma esperadinha? Porque o seu, você pode dar falta, meu irmão Ah, tá, é clarinho de água O seu é igual ao meu? O que? O seu é igual ao meu? É Esse aqui também, de 20 Não, então Eu estou grandão Nossa, a gente viu que eu comia tão pouquinho Tinha um filhão, agora eu estou comandando Tragão Melhor coisa da vida O que? Comer bom O que ele falou Tô jogando com o vinho e a morinha Eu vou feitar aqui O vinho e a morinha Isso Eu sou ratinha Muito bem, muito bem Ok Beleza Não deu nada Como é que eu faço pra não Pra não Aí Calma aí Calma aí galera Que eu estou fazendo negócio aqui Foi um negócio aqui pra galera Mandei uma aqui Pediu? Boto troco? É Deixa eu ver o que ela vai falar Mandei Horizon West Forza Horizon Como assim? Sacanagem de não ter Forza Horizon Forza Horizon Na Playstation Mas como assim? Lógico que tem O Forza Horizon é da Playstation Porque o Forza Horizon Porque o Forza Horizon é da Playstation Porque o Forza Horizon é da Playstation Porque o Forza Horizon é da Playstation Com tanta vontade Os computadores Abrir pra ele passar Aquelas sentinelas estão bloqueando o caminho de novo Elas vão me avistar ligeirinho Talvez você possa entrar atraí-las para aquelas celas e trancá-las Boa ideia Ó Esse centro de recuperação me fez muito bem Minha mente está limpa e lúcida Sou um cidadão exemplar agora Você está vendo aquele cara lá? Ele foi reinicializado Não quero perder minha memória Estou com isso mesmo O barulho é esse? A feira Tá Tem aquela sentinela Eu tenho que trazer ela pra cá Pra dentro Tá Vamos fechar ela aqui então Ô sentinela Sozinha Espera aí Ah me acertou Bosta Tá embaixo Tenta de novo Venha Eu peguei Eu peguei Safado Você pode vir Tem uma memória Tem uma memória ali Vamos pegar essa memória Esse pobre rapaz Parece que sentinelas são impracáveis quando alguém as desafia Era isso que eu temia Elas apagaram completamente Acabaram as emoções, acabou a consciência, acabaram as memórias Não podemos ser pegos Volta aqui É o mesmo que estava atrás Acho que o jogo já está perto de acabar também Aqui Tá O que que atrair as sentinelas pra cá Já vamos deixar aqui aberto Pra gente trancar Ah não Na verdade Espera aí a gente pode trancar aqui, peraí, fecha aqui, abre aqui e atrai ela aqui esse é o problema dele vai ser acertado não posso ser extingido, tem que sair correndo igual um maluco ah então é, deixa aqui fechado, atrai essa aqui para dentro, venha fechei, uma fechei, agora outro, abre, venha ah, me acertou, nossa eu saí correndo ainda, vou ter que atrair as duas de uma vez, talvez deixa eu atrair as duas de uma vez você, você, poxa, mas eu saí correndo não tem que atrair as duas de uma vez de novo fechei as duas, fechei, boa vou abrir a porta só de sacanagem, quer ver? tô zoando, tem nem conta na Playstation Deluxe eu posso jogar o jogo do gato para sempre, ou tem tempo? não, acho que até você, só se você tirar a Playstation, mas você não consegue fala cara meu deus mano fica atento, ainda não estamos seguros volta para o lobby chico lindo, é o nome do cara você tem que vir por aqui, pelo visto tem alguma coisa para cá? não aqui, perguntou se tem troco a porta ah é sim, para 50 né sim para assim né? é abri essa porta é a única saída dessa pisão acho que podemos abrir a sala de controle ali mas precisamos encontrar um caminho para acessar aquela sala, vamos dar uma olhada aqui e aí tem alguma coisa por aqui, alguma memória e aí 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 tá, como vamos entrar aqui na sala né acho que podemos na sala de controle aí tá me dá uma ajuda aí cara, me dá uma ajuda será que tem que derrubar aquela preta? ah tem alguma coisa aqui no carro a chave deixar a chave na porta tá vamos subir na parte traseira ah 20 ah tá não preciso subir aqui beleza consegui vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui boa acho que não não, o próprio o porto que colocou lá no site tá 60 60 o que? o que amor que é 60? o pacote do aquele lá do midis e tudo não, na casa 60 no site o porto lá no site vai ver 60 eles colocaram já é só baixar ali mesmo será que eu tenho aqui é só baixar ali mesmo? agora tem que correr né pelo visto pelo visto eles falam e aí o que for pode pode não me deixa aqui não não me deixem aqui e aí e aí ae 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 Eita! Capriola! Apertar a via também! Capriola! Corre! Sem chance de todos nós conseguirmos com uma sentinela na nossa cola. Ah, já? Posso de trair eles por um tempo, mas você precisa ir. O manifesto dos estamuzos disse, precisamos chegar ao exterior. Para qualquer custo, eu escrevi isso. Tadinho! Vem com o moço! Você é um de nós agora. Não é que todos precisem chegar ao exterior, mas um de nós precisa. Chave do metrô. Agora eu vou guardar você na minha RAM. Pequeno extra-muro. Ih, coitado. Foge, cara! O que apareceu aqui? Hum. A caixão do moral. Ah, não é não, é o que? Tocar uma musiquinha. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Agora? Dessa vez? Não, né? Vamo lá, metrô. O que é que tem que colocar agora isso aqui? Ah, tá. Eu acho que é num lugar que tá faltando a bateria, né? O lugar que tá faltando a bateria. Deixa eu ver se é aqui. Tem um lugar aqui que tá faltando a bateria, ó. Aqui, ó. Coloca a bateria. Boa! Ae, bro! Ligamos o trem, bicho! Agora, né? Precisa ligar o trem lá. Calma aí, galera. Antes de ligar o trem e ver se nós vamos pra parte exterior, eu vou ali fazer um... Um leite ali rapidinho, tá? Já volto. Tchau, tchau. 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 Voltei Vou pegar um meu açúcar para comer Agora vamos ver Vou ligar o trem aqui Vamos lá Eu não tenho a mão para fora Já vou pegar o trem. Vamos lá Já vou pegar o trem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dados e controles Lista Onde chegamos? Nós não estamos lá fora ainda? Olá, como posso ajudar? Os robôs aqui são mais limpinhos. Os robôs aqui são mais... Como é que eu posso dizer? Mais... Cuidado, né? Ele não está teclando o controle. Ele está marcando o controle. Ele está quebrando o controle. O puta. O pai está jogando o teclado? Ah, é tu? Ah, é você? É o Tug Life? É o Tug Life. Meu Deus do céu. Rapaz, o controle é novo, hein? Cuidado. O controle é novo. Cuidado. Tá marciando ainda o conteúdo. E o jogo não sabe de nada maior. Eu espero também que não aconteça nem... Olha o Tug Life Muraba 99. O jogo não vai para o Tug Life. É bastante jogo para jogar, né, Nico? O Hot Wheels 2 é da hora, né? E é um problema comum. Se constar... Qualquer um dos dois que você escolher é da hora, não sei como que é o Hot Wheels. Atualmente estou pintando... Tenha cuidado com a tinta fresca, tenha um bom dia. Aham. Habitante da cidade murada, essa porta que leva à superfície no momento está trancada devido ao procedimento de confinamento. Para engenheiro certificado no interior da sala de controle, se tiver algum pedido tenha um bom dia. Tá. Beleza. Olá, como posso ajudar? Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Mais uma vez. Ah, não tem como deixar o vídeo. Olha só. O lamento da tarefa atual é limpar a janela. Para comprar engenheiro. Certificado no interior da sala de controle, se tiver algum pedido tenha um bom dia. Olha só, amor. Onde não estava? Onde não estava? Vou subir. Hummm. Então aquele lugar é tudo ali dentro, velho. Olha só. E esses muros aqui. Olha só, rapaz. Não, não estava lá, ó. Hummm. Não. Não. Beleza. Olha lá, amor. É. Tá vendo, ó. É um lugar. Olha lá onde não estava lá, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. Ah, o muro aqui. Um lugar dividido. Você tá fazendo quase divergente. Né? Pode abrir. Ué... Ele saiu? Apenas humanos?" Ué... Tem que trabalharmos juntos, possamos abrir essa passagem. Entendi Vamos fazer o seguinte A gente tem que trabalharmos juntos Vamos ver aqui o que é isso Não dá ainda para pegar Aqui tem uma lembrança Não Aqui Vem, liga E traz ela para cá Robôzinho, você para bem aqui Aí Mas ainda não dá Ah tá, será que se eu trazer essa Mas não tem como mais mexer Será que já está no lugar certo então Vamos ver agora Ah tá Agora eu tenho que vir aqui Arranha aí rapaz Quebra tudo Será que vai abrir agora? Abriu? Nem abriu ainda Vem cá de novo Deu certo Deu certo? Ah, deu certo Eu tinha que terminar primeiro Beleza Vixe, fechou Ah não Eu tenho que travar a porta Eu tenho que travar a porta Eu tenho que travar a porta Amor, eu conheço você já Sobre esse dia de verão São os sonhos de verão Não Não São 3km daqui Ah, abriu já Não precisava de fazer nada não Ah, abriu já Não precisava de fazer nada não A prisão agora estão lá onde? O que aconteceu depois da cadeia daqui? Perdi a parte da prisão Agora eles estão aonde? Ó, Legumes Nós saiu da cadeia Você parou na parte da cadeia, né? Nós está na cadeia Nós saiu A Clementine, né? Que aquela robozinha Ela ficou lá Porque ela não ia conseguir Passar Mas depois eu vou colocar no YouTube também Igual eu coloquei o outro O outro eu vou Deixa eu ver se já Aí se você quiser ver a parte que você perdeu Ó, já vou colocar agora Deixa eu colocar lá Só que esse aqui é o de ontem Aí o de hoje eu vou colocar também lá depois Mas essa parte que você perdeu é o seguinte Eles conseguiu fugir de lá O gatinho e o robozinho E a Clementine ficou lá E ela correu com o carro Basicamente isso Aí nós veio, pegou o metrô Ligou o metrô Aí o metrô trouxe nós pra cá Com essa parte aqui Que é a sala de controle, né? Eles controlam tudo por aqui Ele está vazia Lembro de odiá-los tanto Eles tinham tudo Espaço limpo Poder limitado Liberdade para se locomover Não adiantou muito Uma epidemia Eu lembro agora Todo mundo estava morrendo E pensavam Pensavam Uma ação de tudo Eles não fizeram nada Para nos ajudar Assisti minha filha morrer Me senti incapaz E não podia fazer nada Para salvá-los Mas eu ainda posso te ajudar Ainda podemos ir para o exterior juntos Vou carregar as memórias As pessoas da humanidade E as pessoas que amei E aqui Deixa eu ver se dá pra Vou mostrar pra o Ale Gomes aqui Os muros Tem um muro grandão A parte de cima Aí aqui Lá aquela parte Que não estava Da cidade O muro Outro muro grandão Lá no meio Aí tem dois lados Aquela parte Que eu fui Lá Aquela parte Que eu fui lá Coloquei a antena Ali a cidade Só que essa parte Aqui da cidade Parece que está tudo desligado E começa a ligar Para cá Aí tem um muro Parece que a única parte Que está funcionando Da cidade É ali Aí Aqui é uma parte Tem alguma coisa Aqui Interessante Mas eles estão Dando aqui Da puta Não Tem Aqui Não sei por que Que gato Precisa de Lanterna Sendo que gato Enxerga no escuro Ele se enxerga É aqui O computador principal De acordo Com o Manframe Ninguém Vem aqui Há anos Toda a cidade Está presa Por um ciclo De confinamento De muito tempo Atrás Se o desabilitarmos Podemos ir embora Precisamos Ativar O resto Desses sistemas Esses computadores Guardam Os dados Que precisamos Precisamos Ligados Enquanto você faz isso Vou procurar As senhas E as chaves Criptografadas Para entrar No sistema Tá Esses grandes Files de computadores Precisam ser ligadas Beleza De chá comigo Ligo aqui Ligo aqui Ligo aqui Ligo aqui Ligo aqui E ligo aqui Ligo esse Amor Ligo esse Rápido Rápido Bola o fone aqui O Fede Life Ele quer te perguntar Um negócio Eu não sei falar Disso não O Fede A nós O Fede Quero perguntar Você Oi Aham Ah é porque você tem que Não tem É na configuração Só que no próprio Sharefactor Aí você aperta Acho que é Options Alguma coisa Acho que é Se não me engano É Options Aí vai aparecer Você selecionar A qualidade Que você quer exportar Entendeu Qualidade da exportação Aí tem lá 1080 4K E outra Qualidade Lá Depois se você Se você não me achar Você me fala Depois É antes de exportar Antes de exportar Você tem que ligar Essa opção Que eu falei Para você Antes de exportar O vídeo Hum Tá no cofre Da biblioteca Ainda O Nico Liguei Aqui É mesmo Liguei tudo Funcionou Bom trabalho Meu amigo Encontrei Sei como abrir A cidade Tem algo errado Aqui Tem como contornar Tem como está feio Vai ser o final Do que? Pronto Essa é a estação De trabalho Para abrir a cidade Mas há vários níveis De segurança Nos impedindo De usá-la Deixa eu fazer Com que Fazer uma edade Vou invadir As máquinas E você vai Destruir algumas coisas Hum Vai para destruir Deixa comigo Invade aí Eita Está levando Mais tempo Que eu esperado Gente Intrusão alert Errou Ah não Precisamos Continuar O que tem mais Aqui Vai quebrar Tem mais Tem mais Aqui Aqui Um gatinho Sai bastante Bagunça Também O robô Está ficando mal Posso recarregar Quando abrirmos Aquela estação De trabalho Tem uma câmera Me olhando Tá Tem que Que virar Mais alguma Coisa Mas eu acho Que é por aqui Mesmo Tem que Quebrar Onde tem que Quebrar Agora Aqui Já quebrei Ah Pintinho Invadir Ah É aqui Tá Mas como Que eu vou Fazer Para ele Invadir Aqui Será que Aqui Não Será que eu tenho que derrubar ali Tá Onde que é Agora É agora Aqui Ah não É que é só Música Agora Agora ferrou O que eu faço Será que eu tenho que derrubar Será que essas caixas aqui Iam ter que derrubar Não Mano Mano Cadê Velho E agora Eita Eita Ah não Ah não Bugou Ah não Velho Ah velho O jogo bugou Vou ter que reiniciar Do checkpoint Ponte Ah Fih Ligar de novo Os computadores Ah droga Vamos ter que ligar de novo Os computadores O que eu faço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quebro os negócios aqui Vamos primeiro quebrar tudo Depois eu vou desativando Boa Agora o outro é esse Mas o duro aqui Cadê? É aqui a tampa Isso aqui é o extintor Aqui em cima Ah tá, achei Invade aí É Onde que ficam os livros E depois eu faço o que? Não sei Você não lembra da live ontem? Mas é Tem que seguir as pistas Não sei Não sei Explicar muito bem Quebrou a máquina Acho que esse corpinho já era Eu vou ficar bem Me carregue Até a estação de trabalho Para ativar o alarme Eu não vou conseguir colocar Porque é só que tu tenta No poder de instinto Para poder colocar Só que não tenta No poder de colocar Porque É Não sei nada Ah É É aqui a estação de trabalho? Aham Aham É isso Estamos a salvo É É Tem uma coisa Tem uma coisa para lhe dizer Eu sabia que a energia necessária Para desativar o sistema do controle central Da cidade seria imensa Mas Que o corpo desse drone Poderia supercar Mas com a segurança desativada Posso assumir o controle do sistema E a minha cidade Substituir Poderia destruir o meu software Mas eu escolhi quando eu me conectei Aquele primeiro computador E as consequências Que poderia trazer Sinto muito que não vamos ver O exterior juntos Pensei que precisava dar continuidade As memórias da humanidade E preservar o passado Mas vejam o futuro dos nossos companheiros E em você Arca E deixa eu tirar isso de você Você foi meu amigo O melhor que poderia pedir Obrigado E aí Não sei Talvez né Tô pensando que tem Tadinho do gatinho O robôzinho dele E aí Moreu 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 E agora o que acontece? Que triste Que triste Maria Olha o céu Tadinho Gente Oi Tadinho 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 Olha só aí Gente Olha o Momo Não sei pelo jeito Boa Olha Olha Tá abrindo tudo Tá abrindo lá Acorda Acorda Pedrinho Tem 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 É gatilho adaptável Acorda Pedrinho Que o sol tá ali Abrindo Olha lá Olha lá amor Como é que tá abrindo Rapaz Da hora o negócio Em Show de bola E agora? Tá abrindo tudo Que que a gente tem que fazer? Acho que só esperar né Abriu tudo Que da hora E agora? Abriu Abriu ali Abriu lá Abriu lá Tá abrindo aqui Sit open Abriu tudo Rapaz Deixa eu dar uma olhada como é que tá ali Que da hora Que da hora Agora? O que me faz? De pra onde? Era só isso? Será? Acabou o jogo? Não Acho que tem mais coisa né? Aqui ele deita perto da maquininha Tá Tá Acho que a gente pode fazer mais alguma coisa né? Vamos ver Aqui abriu Aqui abriu Abriu E agora? E agora? E agora Pedrinho? O exterior Olha só Olha só Que bombinha Que bombinha? Você repediu? Que rica nem Que bombinha Gosto de chocolate? 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 E agora? Acho que zerei Cadê os três amigos dele? E aí? E aí? Deu uma acendidinha ali no canto hein? Acabou o jogo Rapaz, joguinho da hora em? Gostei galera do joguinho Mas acho que acabou né Vamos pular aqui pra ver Os créditos Acabou Mas gostei Agora vai vir lá de que? Fortnite E aí Acabou né Mas vocês viram que antes Antes de acabar Deu um acendidinho no negócio Tipo Como se fosse um sinal Sei lá que aquele robôzinho ia voltar É capaz de eles fazerem o 2 A parte 2 Pode ser que eles façam A parte 2 É capaz de eles querem fazer também É legal É legal o joguinho Joguei bem da hora Curtir hein Aí sim galera Deixa eu ver aqui galera Agora se eu abro live de outro jogo Deixa eu ver os jogos Tem aqui Tem outros jogos mano Tem mais morales Tem mais morales Rapaz Vou classificar por Data de lançamento Novo e mais antigo Olha tem o Ghost of Tsushima Digital Coach Pega 113 GB Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Top hein Joguinho Aceto Corsa Aceto Corsa Aceto Corsa de corrida Poxa esse Far Cry 3 aqui Broad Dragon Nunca vi esse jogo E aí galera O que vocês acharam do jogo Da hora Eu acho que eu não tenho Esse Five Nights Como assim Deu certo Conseguiu Ai sim né galera Topzeira 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 Strike Strike Da hora hein Eita pega Pera aí Pera aí Esse jogo Já tá sendo Coisado há dois anos Amor Caramba Saiu há dois anos Agora que foi lançado O teaser dele Saiu há dois anos Caramba Rapaz Rapaz Esse jogo Esse jogo aqui O teaser dele foi lançado Há dois anos Rapaz Demorou hein Mas o jogo O jogo é da hora O jogo é da hora O jogo é da hora hein O jogo é da hora O jogo é da hora É o que aconteceu Mas galera O que eu faço Eu vou passar pra ele E marcar Se até eu falar tudo Vai demorar um tempo Porque é você que entende do Play 5 Vamos terminar com isso aí Então Oi Não sabia não Voltou até o áudio Ah Ah Pra ver Seu vídeo Depois Ah Beleza Tá Vai virar Vou pro forte E agora Eu vou pro forte Vai pro forte Mas hoje eu vou me acampar Se não Eu respondi Com meu vestido Eu gostei Com meu brigadeiro Eu vou me vestir Vamos ver aqui Energy drinks Gostei do joguinho Mano Né Joguinho bom Né Mano Vai deixar saudades Né Joguinho legal Da bexiga Né Mano Foi da hora Enquanto durou Mas é isso galera Então eu vou Deixa eu ver se eu abro Aqui Vou abrir uma Fortnite Né Não tem algum outro jogo Aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Aqui galera Na Playstation No catálogo Aqui dos jogos Tem avaliação Tem NBA 2K22 2K22 Forte máquina Já estamos nós 3K22 Só falta você Dá pra jogar nós 4K22 Quasezinho É um rum não É um rum Vamos logo Entendi o Mande Só estou dando uma olhada Nos jogos aqui Deixa eu abrir o Fortnite Aqui então Tá galera Já volto com o Fortnite Já volto aqui Com o Fortnite Só um momento O que chegou hoje de novo No Fortnite De novo Uma dança Mas curtir o jogo Joguinho do gatinho É Legal Joguinho interessante Né mano Tipo Várias coisas Tem esse multiversos Aí né mano Ele é só um Um treino Eu acho né Vou Abrir o Fortnite Aqui É Tá tendo drop Do que agora No Fortnite Qual é o drop Que tá tendo Ah tá É mano E aqui é Peraí Oi Vira O que Tá Deixa eu abrir Aqui Vai mano Vai Fiquei triste Vai lá Deixa eu abrir o Fortnite Aqui Daí eu vou abrir a live Beleza Já volto Tchau 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 Tchau